Mais um vídeo da comunidade, eu sou o idiota, ao final de cada relato comente se você acha que a pessoa foi ou não idiota. Sou idiota por não estar feliz que minha irmã está grávida de novo. Minha irmã engravidou do namorado logo que saiu do ensino médio, casou-se no ano seguinte e teve outro bebê a cada um ou dois anos, então ela tem quatro agora aos 24 anos. Ela é uma dona de casa embora fosse brilhante e poderia ter conseguido uma carona para uma grande universidade. Como os filhos dela são os únicos netos da família, nossos pais abajulam como se ela fosse a próxima vinda de Cristo. Eles jorram sobre cada novo dente ou corte de cabelo como se fosse uma grande conquista. O problema é que os negócios de seu marido não eram bons mesmo antes do Covid e mal está mancando agora. Minha irmã não trabalha e meus pais têm renda limitada. Então adivinhe quem está constantemente sendo instruído a emprestar dinheiro para coisas como taxas escolares, cadeirinha de carro, pagamento de carro, carrinho novo e etc. Eles nem perguntam. Minha mãe apenas me manda uma mensagem. Sua irmã precisa de X valor para as crianças e eu tenho que emprestar. Se eu reclamo, eles me acusam de ter ciúmes porque não tenho marido e família mesmo sendo mais velha. Então durante a Páscoa notei que minha irmã não está bebendo e penso. Meu Deus, aqui vamos nós de novo. Com certeza ela se levanta e anuncia que foi inseminada com mais um milagre precioso. Todo mundo está entusiasmado e eu apenas tento ficar quieta e fora do caminho. Mais tarde ela me pergunta se está tudo bem e eu tento fingir mas ela insiste. Então eu perguntei se ela e seu marido realmente poderiam comprar outro bebê. Ela responde muito bruscamente. Deus proverá como ele tem feito até agora. O que realmente me irritou? Eu gritei que não. Na verdade Deus não providenciou para os bebês dela. Eu fiz e eu não ia dar mais esmolas. Isso se transformou em uma grande discussão com todos gritando comigo. Basicamente eu fui banida da minha família a menos que eu pedisse desculpas. Eu não pedi desculpas. Eles têm ficado em silêncio exceto por uma mensagem da minha mãe dizendo que se minha irmã abortar é minha culpa por estressá-la. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por envergonhar meu noivo e tirar meus saltos na nossa festa de noivado. Meu noivo e eu ficamos noivos há vários dias. Isso é relevante. Ele é alto e eu estou na categoria 5. Bem pequena comparada a ele e sua família. Ele pediu que eu usasse salto alto em nossa festa de noivado já que haveria fotos. Apesar de não me sentir confortável com saltos altos decidi usá-los apenas por causa dele. Já que ele implorou e implorou. Também porque ele prometeu que eu ficaria sentado a maior parte do tempo. Mas na festa ele me fez ficar de pé por horas para receber os convidados com ele. Fiquei tão cansado de ficar de pé e meus pés e pernas estavam pegando fogo. Perguntei se eu poderia sentar mas a mãe dele disse que eu sou a noiva e deveria ficar ao lado do meu parceiro. Não apenas sentar como se a festa não tivesse nada a ver comigo. Eu disse ao meu noivo novamente que eu estava com muita dor mas ele disse. Fica mais um pouco está quase no fim. Eu tive o suficiente. Tirei meus saltos e deixei meus pés e pernas esfriarem. Ele e sua mãe me olharam em total confusão. Vários de sua família e convidados me viram descalço também. Ele soltou perguntando o que eu estava fazendo. Sua mãe pediu que eu colocasse meus saltos mas eu disse que meus pés estavam feitos e eu não podia mais fazer isso. Meu noivo me implorou mas eu fiquei lá até que acabou como ele queria. No minuto em que entrei no carro ele enlouqueceu dizendo que eu o envergonhei na frente da família e dos amigos por ficar ali descalço e me recusando a colocar meus saltos de volta. Mesmo depois que sua mãe pediu repetidamente. Lembrei-lhe que ele disse que eu não estaria de pé mas acontece que não era verdade. Ele argumentou que para alguém com uma altura como a minha. Então eu deveria usar salto alto com mais frequência e disse que deveria ter engolido tudo por causa dele. Ele subiu e desligou o telefone e se recusou a falar comigo. Eu não tinha intenção de envergonhá-lo e sinto que deveria ter engolido isso. Mas acho que ele não foi sincero sobre quanto tempo eu deveria ficar de pé. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por expor meu ex a mãe dele sobre nossos filhos. Eu estou atualmente divorciada do meu estomas de 30 anos. Acabamos procurando um advogado para ajudar a dividir as coisas. Tudo estava praticamente certo até que ele disse que não queria mais fazer parte da vida de nossos filhos. Eu não discuti com ele sobre isso porque eu já sei como é ter um pai que não quer você por perto ou quer estar em sua vida. Perguntei o que ele queria que eu dissesse às crianças e ele apenas disse. O que você achar melhor eu não me importo. Não quero mais ser pai. Tudo estava de acordo e assinado sem problemas. Algumas semanas depois recebo uma ligação da minha ex-sogra perguntando se poderíamos nos encontrar. Quando cheguei, ela começou a chorar e implorar para deixar meu ex ver seus filhos novamente. Fiquei confusa sobre o que ela quis dizer porque nem uma vez ele me contatou depois de conhecer o advogado. Ela continuou sobre como meu ex disse. Ele realmente sentia falta deles e que eu era apenas uma mesquinha por ter a custódia total. Também que ele estava chorando por dias sobre isso. Eu disse a ela minha versão dos eventos e ela ficou dizendo que seu filho não mentiria assim, especialmente não sobre seus filhos. Então decidi ligar para ele na frente dela e ele não sabia que ela e eu nos encontraríamos naquele dia. Eu disse. Ei, tem um jogo de futebol em poucos dias e eu queria saber se você queria ir. Eu sei que ele realmente adoraria e ficaria feliz em vê-lo. Ele imediatamente disse, não, eu já disse que não vou mais fazer isso. Eu levantei minha voz um pouco dizendo, bem, e quanto a feriados e aniversários porque nós nunca discutimos nada disso e sua família pode querer vê-los. Ele apenas disse, minha família já pensa que as crianças não são minhas de qualquer maneira então não importa. Eu perguntei, bem, como você acha que isso vai afetar Denise, sua mãe? Ela está muito feliz com eles. Ele apenas disse, ela me ama mais do que as crianças então duvido que isso seja um problema para ela. Depois de um pouco mais de conversa finalmente desligamos. Ela estava de cara séria e acenou com a cabeça para tudo o que aconteceu dizendo, tudo bem. Ela me pediu para sair e disse que entraríamos em contato. Mais tarde naquele dia recebi uma ligação do meu ex dizendo como é minha culpa ele ter sido expulso da casa de sua mãe e possivelmente será retirado de seu testamento. Também que nenhum de seus familiares falará com ele por causa do que a minha ex-sogra ouviu. Ele jogou muitos insultos em mim antes de eu desligar. Agora ele e seus amigos continuam me ligando e mandando mensagens. Meu amigo está dizendo que eu não deveria ter dito nada em primeiro lugar e eu arruinei a vida dele. Fui idiota de ter feito isso. Sou idiota por dizer à esposa do meu irmão que ela é responsável pelo declínio de sua saúde. Meu irmão é diabético, tem diabetes tipo 1 e tem desde quando era jovem. Como seu irmão mais velho eu cresci assistindo meus pais administrarem essa condição para ele. Ele sempre foi traumatizado por essa condição e nunca chegou a um acordo com isso. Então o que ele costumava e ainda faz é agir como se sua condição não existisse. A família não sabia como lidar com isso porque se deixá-lo agir assim haveria grandes consequências. Então assumimos a responsabilidade de gerenciar sua condição para ele. Nós observávamos seus hábitos alimentares e os corrigimos. Observávamos sua ingestão de insulina e o encorajávamos a viver de forma saudável. Quando ele trouxe sua agora esposa para casa, nós dissemos a ela como é e que ele pode ser imprudente e em negação sobre sua condição e então ela precisava ajudar e trabalhar conosco e ficar de olho nele. Ela fez o seu melhor no início mas começou a ceder as reclamações dele sobre não poder comer isso ou aquilo ou quando ele reclamava da ingestão de insulina e de ter que pagar por isso. Ele piorou cada vez mais nos últimos 3 meses. Não sabíamos exatamente o que estava acontecendo até que sua esposa ligou para nos dizer que ele estava no hospital por causa de um episódio de hiperglicemia. Seus níveis de açúcar no sangue estavam muito altos e ele quase entrou em coma diabético. A razão para isso foi porque ele não estava tomando a dose certa de inulina. Conversei com a esposa dele e tive uma discussão com ela. Ela disse que ele deliberadamente ficava alongando sua dosagem de insulina para poder economizar insulina e não ter que comprá-la. Eu disse a ela que ela deveria ter ficado de olho nele. É lamentável que o seguro deles esteja ferrado e a situação financeira seja difícil mas ela deveria tê-lo parado e não ficar ali assistindo. Ela disse que eu estava sendo muito duro com ela. Mas eu disse a ela que se ele estivesse fazendo isso sob a vigilância da família não faríamos. Eu não permiti e por isso ela tem parte da culpa por ele ficar no hospital. Ela começou a chorar e pediu um minuto para si mesma. Fui para casa porque não podia vê-lo depois de esperar muito. Meu pai ligou mais tarde perguntando sobre minha conversa com minha cunhada. Eu me abstive de falar sobre isso mas ele disse que ela ligou para ele e contou tudo. Ele disse que eu não deveria ter dito isso a ela e a fez se sentir culpada. Eu disse que estava apenas desapontado por ela ter deixado isso acontecer e esperava que ela fosse a responsável se meu irmão não fosse. Ele disse que eu tenho que me desculpar mas não tenho certeza se fui completamente culpado aqui porque sinto que há um pouco de negligência da parte dela. Fui idiota de ter feito isso. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no vídeo que vai aparecer agora.